Olá lá, vamos ler um artigo. Escrevi um artigo aqui, vou ler, mas o artigo não tem nada a ver com o vídeo. Eu vou ler e o texto não é relacionado ao vídeo. Então, por que a ortografia etimológica é melhor? Eu acabei de ler um artigo na Wikipédia sobre a ortografia da língua portuguesa. Desde o início do século XX, Portugal tem pressionado todos os países lusófonos a adotarem ortografia fonética, ao contrário da ortografia etimológica. Mas na minha opinião isso é um erro. Eu acho que a ortografia etimológica é melhor. Há várias razões para isso. Primeiro, é impossível ter uma ortografia perfeitamente fonética. Como diz o artigo da Wikipédia, o princípio fonético também enfrenta obstáculos pela tendência natural da língua falada de se modificar com o tempo, deixando o sistema de escrito obsoleto. A ortografia sempre estará atrasada em relação à pronúncia. A pronúncia das palavras muda constante e rapidamente. Reformas ortográficas seriam necessárias frequentemente só para manter a ortografia atualizada. 2. A ortografia fonética distancia o português das outras línguas europeias. Compare a ortografia atual com a ortografia etimológica portuguesa do século XIX. Seria muito mais fácil estudar inglês hoje com a ortografia do século XIX. 3. A ortografia fonética destrói a cultura da língua portuguesa. As constantes mudanças na ortografia exigem que os livros sejam corrigidos e traduzidos para a ortografia corrente. Mas não é possível traduzir absolutamente todos os livros. O que acontece com os livros que não são traduzidos? Tornam-se obsoletos e eventualmente ilegíveis. A informação contida nesses livros se perderá para sempre. Já é bastante difícil ler livros em português escritos há menos de 100 anos atrás. Ao contrário, é possível ler livros em inglês escritos há mais de 200 ou 300 anos atrás. É possível ler livros em chinês ou japonês escritos há mais de mil anos atrás. Embora a gramática e pronúncia tenham mudado bastante, a ortografia tem se mantido aproximadamente a mesma. 4. A ortografia fonética dificulta a aprendizagem de línguas estrangeiras. No mundo contemporâneo, globalizado, é praticamente imperativo ser bilíngue. É muito mais fácil para um chinês aprender inglês ou português do que o contrário. Os chinês ou japonês já aceitam o fato de que é preciso memorizar a pronúncia escrita de cada palavra separadamente. 5. A ortografia fonética dificulta a assimilação de línguas estrangeiras. 5. A ortografia fonética dificulta a assimilação de línguas estrangeiras. Em português, palavras estrangeiras precisam ser aportuguesadas. Em inglês, que tem ortografia etimológica, isso não existe. Nenhuma palavra estrangeira precisa ser anglicanizada. Palavras estrangeiras são introduzidas no vocábulo inglês sem nenhuma modificação na ortografia. Los Angeles, Sacramento, Chocolate, Colorado são todas palavras espanholas introduzidas no vocabulário inglês. 6. A ortografia fonética destrói não apenas o passado, mas o futuro da língua portuguesa. Se você escrever uma carta para os seus bisnetos, eles provavelmente não vão conseguir entender. Porque haverá tantas reformas ortográficas a partir de hoje, até o tempo deles, que a carta será elegível. Se você quiser escrever para os seus bisnetos ou futuras gerações, você precisa escrever em inglês, japonês ou chinês, línguas que não precisam de reformas ortográficas. Se você escrever em chinês, é bem possível que as pessoas consigam entender o que você escreveu, mesmo depois de milhares de anos. O livro, a arte da guerra, foi escrito em chinês há mais de dois milhares atrás e ainda é elegível hoje. Tchau. 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 Obrigado.